Fala pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como ocorre o processo de infecção do Brad Rizob Ou aí o processo de nodulação, processo de FBN e vaguminosas, beleza? Mas antes gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo Deixar um comentário e compartilhar para o amigo, beleza? Então bora lá, roda! A FBN nada mais é do que a fixação biológica de nitrogênio E ela se baseia em um processo no qual organismo e planta, bactéria e planta se beneficiam Onde o micro-organismo, que é a bactéria, geralmente bactéria Converte nitrogênio atmosférico, que são duas moléculas de nitrogênio ligadas fortemente No qual a planta não consegue assimilar A bactéria converte em amônia, no qual é um nutriente que a planta consegue assimilar Por intermédio de um enzima por nome de nitrogenase E esse processo da formação do nódulo é um processo muito complexo que envolve várias etapas E nessas etapas são o contato do pelo radicular com a bactéria ou da bactéria com o pelo radicular O crescimento do pelo e o envolvimento da bactéria no pelo Bactérias infectando o canal do pelo radicular Expressado pelo genóde Canal de infecção se tornando uma espécie de membrana para as bactérias Proliferação das bactérias no interior da membrana do pelo radicular Proliferação das bactérias até a vesícula da planta Onde se encontram os feixes vasculares A proliferação e o aumento por consequência no nódulo Essas são as etapas Então, sabendo das etapas, vamos falar sobre cada uma detalhadamente A primeira parte é o estímulo de multiplicação do risóbio nativo ou inoculado Esse risóbio nativo é mais comum em espécies como crotalária E feijão Porque são espécies extremamente promíscuas com os risóbios e bredrisóbios no solo Espécies como soja, você tem que fazer inoculação no suco de semeadura Ou no tratamento de semente As plantas liberam lectinas e flavonoides São enzimas produzidas pela planta Que induzem a bactéria a produzir um geninode Tá bom? No segundo momento, as bactérias se ligam na superfície do pelo radicular Conforme o pelo vai crescendo, elas se ligam Ao pelo radicular, degradando a parede Os polímeros da parede celular Do pelo radicular E no mesmo momento, as bactérias com esse nod Estimulam o encurvamento da ponta do pelo radicular Tá? No terceiro momento, as enzimas bacterianas degradam a parede celular E formam o tubo de infecção Tá? E esse tubo é ligado diretamente na membrana plasmática Na célula Tá? Na epiderme da célula Tá bom? No quarto momento O processo Vamos dizer assim Durante o tempo, né? As bactérias Até chegar no córtex Ela não para de se multiplicar Lembrando que esse processo Desde a degradação Da membrana Do pelo radicular As bactérias estão sempre se multiplicando Porque a planta está sempre produzindo Enzimas Que favorecem a multiplicação Das bactérias Tá bom? E esse tubo de infecção Ele alcança o córtex Da raiz É onde as bactérias vão se proliferar Com maior Avidar Com maior facilidade, né? Porque é ali que tem a irrigação da planta Tá bom? Chilema e fluema correm ali Então As bactérias vão receber muito estímulo Para se desenvolver Em um quinto momento As bactérias liberadas Em células recém-divididas Do córtex Tá? Nódulos Indeterminados Ou células corticais jovens No caso Em sistemas apicais Nódulos determinados Tá? As bactérias se fixam E sofrem mudanças Morfológicas Tá? Que são chamadas dos Bacteroides Tá bom? Os bactérias recebem esse revestimento da membrana plasmática E esse revestimento Ele é chamado de simbiosomo Os bactérias são revestidos dentro do córtex Por uma membrana plasmática E esse nome se dá Por simbiosomo Tá? Dentro do simbiosomo Dentro do córtex Ocorre a vascularização Ou seja A irrigação É... Dos vasos condutores Dentro do nódulo Ainda pequeno E esse nódulo Ele vai crescer E conforme esse nódulo vai crescendo Vai ocorrendo a síntese de leghemoglobina Que é aquilo que a gente falou lá atrás Tá? E a leghemoglobina Nada mais é do que Uma enzima responsável Para controlar O nível de oxigênio Dentro do nódulo Porque A bactéria As bactérias Elas são aeróbias Elas precisam de oxigênio Para poder se desenvolver Com qualidade Porém Todavia Entretanto O oxigênio Ele degrada O sistema de nitrogenase Então ele não pode Entrar em contato Com essa enzima E essa vai ser A função da leghemoglobina Controlar o nível de oxigênio Exigido somente Pelos bacteróides Dentro do simbiosomo Tá bom? E a leghemoglobina É como se fosse Um exemplo Da nossa hemoglobina Tá bom? Capturar a molécula de oxigênio E deixar em níveis adequados Dentro do nódulo Para que a bactéria Ou os bacteróides Possam se desenvolver Sem problema Mas também Não cause nenhum prejuízo Nos bacteróides Tá bom? E aqui eu tenho um exemplo Prito Certo gente?